Bom, no Vida no Campus de hoje, vamos conhecer a trajetória da professora Moema Moraes, desde a atuação na educação básica até a sua chegada na Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação. Vamos lá? Olá, eu sou a Moema, eu sou diretora de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação da UFG. Eu sempre me interessei pelas questões pedagógicas, pelas questões didáticas, aquelas relacionadas ao ensinar e o aprender. Como eu posso pensar possibilidades pedagógicas ou utilizar recursos didáticos que contribuam para que o aluno aprenda melhor determinados conteúdos? Em 1999, a atual PUC, que na época era a Universidade Católica de Goiás, ofereceu uma especialização em tecnologia e educação. E aí eu me apaixonei, comecei a fazer o curso, me encantei e nunca mais parei de ler sobre essas questões relacionadas à relação entre ensino e aprendizagem, utilizando tecnologias. Eu prestei um concurso em 2009, era um concurso para trabalhar na Unidade de Educação Básica da UFG, que é o antigo Colégio de Aplicação e hoje é o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. Depois disso, surgiu uma vaga para ser dedicação exclusiva e eu mudei a minha jornada de trabalho e comecei a trabalhar, então, desde 2012, com o ensino, pesquisa e extensão na carreira de Magistério Superior. Nesse estudo, eu comecei a perceber que ter essa temática, Educação e Tecnologias, está relacionada às questões didáticas, às questões da educação, da pedagogia e não questões relacionadas à tecnologia em si. Porque dentro do contexto da escola e em ambientes de formação humana, o que a gente vai pensar é como é que eu posso pensar no ensino de determinados conteúdos para que ele contribua para a aprendizagem dos meus educandos da melhor forma possível, em diferentes contextos, utilizando o recurso que eu tiver disponível. Continuei trabalhando aqui na universidade, até que no início da gestão do professor Edivar Madureira, dessa última gestão agora, em 2018, eu fui convidada para assumir a diretoria de ensino na Prograde, Proreitoria de Graduação aqui da Universidade Federal de Goiás. Então, ser professor hoje, ele implica em atuar não só na educação básica, mas também atuar no ensino da graduação e no ensino superior e trabalhar com pesquisas, pesquisas relacionadas ao contexto escolar, às questões do campo da educação, às questões que fazem essa relação entre o ensino, a sociedade, as metodologias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti